Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com uma coleção Trostos. A coleção Reverse tem 11 personagens. Porque a coleção normal tem 14 brindes. Então, mostra lembrar aqui do nosso amigo Gersetino. Olha. Vamos de cara com Bitello Popstar. De novo ou não? Fui eu que amarrei esse também? Fora do saquinho. Mãe. Mãe. Da cabeça. Olha ele aqui. Vocês podem ver o Sr. Gersetino. Mãe. 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 O Bitello tem uma águia aqui atrás. Mãe. 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 Próximo. Mãe. Tenta rasgar o saco. Segura aí. Puxa. Ah. Deu. Bom, gente. Eu não sei se a minha mão cabia aqui. Bom, gente. Esse é o personagem número 8. Que é o Franjo. O Franjo, ele dá pra você fazer vários moldes com ele. Vai, 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 tá aí. Dá pra fazer o molde do cabelo. Dá pra fazer esse tipo de molde. Vai, 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 vai. Quer enganar essa produção? Cuida com tudo. Ai, linda. Mamãe, vamos de cara com... Oh, peguei dois. O que é de cara, João? Vamos de cara com a pernilba. O que é de cara? Vê. Tem que ser um pouco mais rápido, João. Já tem três minutos o vídeo. O vídeo só mostrou dois brinquedos. Hum? Depois a gente faz a parte dois. Bom, gente. A pernilda, a maioria do saco, ele rasgou. Então depois eu vou ter que abaixar a perna. É, chega de pegar saco, né? Senão vai... Ah, tive uma ideia. Prejudicar a natureza. A pernilda, ela, como vocês viram até agora, ela estica a perna. Muito bom, gente. Vamos de cara com... É, não. Cooper. Cooper. Enquanto o João abre o saquinho, a gente vai fazendo bobices com o Pedro. Mais. 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 Calma que agora a gente tá filmando. Mais. Vou tirar a Cooper do saquinho. Bom, o saquinho eu vou botar aqui. Bom, a Cooper, vocês estão... Vocês estão vendo que ela tem um palitinho aqui. Vocês mexem o corpo, mexem a cabeça, mexem as patas de trás. Mãe. Mãe. Mãe, mamãe, mãe. Mais um, João. Já deu cinco minutos. Vamos de cara com... Ai, diamante. Acho que tu não tá sabendo abrir, João. Não era assim que abria. Não é de puxar pra cima. É de soltar o lacinho que a vovó te ensinou. Não. Para. É. É, mamãe. Pedrão. Olha aqui. Tá com fome? Não. Sim. Bom, gente. Ó. Ó, carinha. Bom, gente. Ele vem desmontado. A gente vai ter que desmontar isso. Não, mamãe. Não. Vamos desmontar ele. Bom, gente. Então tá. Vamos para o próximo. João. Vamos. Bom, gente. Ele tem surpresa aqui, mas o vídeo tá um pouquinho curto. Então... Longo. Outra hora? Longo por quê? Porque curto é quando é pequeno. Longo é porque tá muito comprido. Então vai tá comprido? Muito bom, gente. Mamãe, mamãe. Então agora... Não, agora dá tchau. Tá muito comprido. Muito grande. Tchau, gente. Até a parte 2. Tchau, tchau. Obrigado.